Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma boa noite pra você que nos acompanha por todo o Brasil. Que bom ter você de novo com a gente. Que maravilha, hein? O que é bom não pode ser tratado como trivial. Você não é trivial. Você é uma pessoa importante demais, tá certo? Um grande abraço pra sua família, pra essa noite de sono que vai se iniciar, se Deus quiser descansar bem. Só que antes de dormir, você vai ter um testemunho hoje maravilhoso. Um testemunho que vai alimentar a sua vontade de querer ser feliz em família. Fica aí, viu? Um casal massa demais. Hoje o assunto é família. E eu não estou sozinho. Você acabou de ver o Ministério de Música aqui da Canção Nova, tocando conosco. Uma galera super especial. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome deles pra você. conhecer, porque gente boa, a gente tem que propagar, divulgar, né? Gente boa, a gente tem que fazer todo mundo conhecer, tá certo? Assim como você já conhece, por exemplo, o Rafael, que também está comigo fazendo algo inusitado. Ô, Rafael. Peraí, peraí. Vou levantar aqui. Botar no ar já, não vi, cara. Desculpa aí. O que você está fazendo, Rafael? Então, hoje eu estou aqui, eu estou... Porque eu ando rezando pra Deus limpar o nosso país, né? Tá certo. Porque está acontecendo tanta coisa aí, está chegando essas vésperas aí. Eu queria convidar você também a rezar junto comigo pelo nosso país, pra que Deus abençoe o nosso futuro, né? Tá certo. Continuar aqui, né? O Rafael já começa o programa dando-se um recado, né? Bacana. Grande abraço pra toda a equipe aqui, que está trabalhando também essa noite. Muita gente envolvida pra levar essa inspiração aí para a sua casa. Tá certo? Que bom que você abriu as portas da canção nova para nós. Vamos lá? Vamos começar cantando? Cristo entrou em minha vida. E isso que importa, simbora a banda. Simbora a banda, soma aí. Cristo entrou em minha vida. Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida. Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do teu amor? Agora posso cantar. Grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar. Para o mundo ouve maravilhas. Ele quer realizar. Simbora a banda. Oh! De novo, hein? Cristo entrou em minha vida. Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? De novo, hein? Cristo entrou em minha vida. Ele me mostrou que existe um céu maravilhoso. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar? Agora posso cantar. Grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar. Para o mundo ouve maravilhas. Ele quer realizar em ti. Oh, 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 oh grande é o seu amor quando não mereci ele me ele me resgatou agora posso quer dar para o mundo ouvir maravilhas ele quer realizar escuta aí ó realiza 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 em ti realiza 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 em ti beleza beleza já que estou perto aqui nosso querido amaro tudo bom amaro tudo bem graças a deus beleza gente cara 100% pessoa fantástica temos aqui também o juninho da macena beleza irmão beleza pura isso aí juninho da macena pré-histórico na música católica também viu faz tempo que tá na faz tempo que tá nativa aí viu o tiago meu parceiro de é de gosto de desenhos animados a gente faz desenho muito parecido né é verdade hein faz tempo que a gente não assiste gente é muito história que tem esses bastidores aqui viu falar para você e o nosso amigo cleober mineiro beleza irmão tudo bem você está animado super animado você vai gostar do testemunho pessoal lá de minas né sim minha terra gente boa também gente são essas pessoas que constroem a canção nova gente gente de bem gente que busca viver em deus viver para deus viver tocando para deus trabalhando para deus tá certo o rafael para entrar em contato com o phn através das mídias sociais para entrar em contato com o phn através das mídias é muito fácil é só você seguir a gente logicamente não é verdade então mas o facebook que curtiu nosso facebook facebook é phn oficial quem curtiu nosso instagram lá vê os stories toda semana tem stories aqui grava os bastidores segue lá phn underline oficial o twitter se você quiser seguir o nosso twitter é phn oficial agora você espera aí você mudou de vida você precisa partilhar isso com as pessoas você quer se mandar o seu testemunho para gente aqui então você liga só o e-mail que você vai anotar e vai mandar sua história phn arroba canção nova ponto com legal então vamos lá vamos conversar o bate-papo de hoje que vai ser espetacular é um casal mas é um casal muito especial nós conversamos um pouquinho aqui dos bastidores para começar é um casal que eles foram primeiros namorados um do outro já pensou casar com o primeiro namorado primeira namorada então nós vamos conversar um pouquinho com esse casal aqui essa noite e tem muita história boa para contar tem muita história boa é uma coisa tem muita história boa para contar é isso que faz diferença então eu quero que venha aqui compor o cenário e conversar com a gente também a ana lúcia e o lucas oliveira manda o groove vem pra cá minha gente isso aí só um recadinho antes da gente começar o nosso papo aqui dá um dá um zoom aqui na água canção nova água canção nova nós estamos aqui com umas promoções especiais e condições especiais principalmente pra galera que tem hotéis e pousadas aqui na região sudeste se tem um hotel uma pousada liga aqui pra nós tá certo no telefone 12 3186 2100 e a canção nova vai estar proporcionando ao seu estabelecimento condições especiais para você ter um lucrinho bacana conseguir vender a água canção nova de maneira bem acessível e claro vendendo a água canção nova colocando a água canção nova lá no seu estabelecimento comercial é você estará também ajudando a canção nova uma vez que a água canção nova mineradora canção nova faz parte desse projeto de evangelização que é a canção nova tá bom vou repetir o telefone pra você 12 3186 2100 ou pelo contato também pelo e-mail tá bom contato arroba água canção nova ponto com tudo junto sem acento vamos lá então ana lúcia e lucas oliveira boa noite gente boa noite peter maravilha boa noite pode dar boa noite boa noite pessoal boa noite boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando um beijo e a paz de jesus legal vocês são primeiros namorados é só o lucas só namorou a ana ana só namorou lucas e esse casamento com certeza tem muita história para contar muita história para contar mas antes de chegar na história de vocês dois vamos conversar um pouquinho sobre vocês em maneira particular né vamos ver de onde veio lucas e de onde veio a ana pode começar por você ana quem era ana antes de conhecer o lucas bom eu sou filha mais velha de três irmãos né meu pai é o arnaldo maria tereza um beijo deus abençoe gratidão eterna por vocês e enfim essa música tem tudo a ver com tudo que a gente acho que viveu individualmente enquanto casal cristo entrou na minha vida quando eu ainda era muito jovem então eu nasci num berço cristão católico graças a deus e pude fazendo essa experiência de deus ao longo da minha infância e do início da minha juventude e realmente foi deus que me segurou né nos momentos difíceis da minha da minha adolescência ali tive alguns episódios que se não fosse a graça de deus acho que eu não estaria aqui hoje para dar esse testemunho para estar aqui com o lucas vencendo a cada dia e sendo uma pessoa melhor legal ana e lucas o homem ser preservado a mulher é ainda até mais fácil né que a mulher é ela ela é mais cercada né de cuidados o pai aquela figura do pai que protege a filha né e a mulher é cercada desses cuidados o homem não é que ele seja largado mas ele tem algumas realias né ele é um pouco mais solto e por conta disso as vezes os homens acabam experimentando mais coisas né mas eu imagino que por vocês terem sido primeiros namorados um do outro você também teve uma história de cuidado de deus com relação a você de onde que veio lucas e como que foi esse negócio aí de deus preservar o lucas pois é peter é quando eu vejo a minha história né na verdade assim nós somos a história que nós contamos da nossa própria história então tem aqueles que rejeitam a própria história tem aqueles que simplesmente aceitam a história e tem aqueles que transcendem que eles nossa eu preciso reescrever eu preciso ir além e ir melhor então louvo a deus pelo dom da minha vida né minha mãe ficou grávida muito jovem com 17 anos na década de 70 eu sou da década de 70 eu sou de 79 falo isso com orgulho e meu avô era um policial militar então era tudo bem complicado o contexto naquele naquela naquele momento e por obediência ao meu avô né o meu pai biológico não acompanhou a gravidez da minha mãe e eu não tive a graça de de tê-lo só depois a gente a gente volta para essa história mas é quando eu vejo então a minha infância que foi com a minha mãe e com meus avós maternos eu vejo muito a graça de deus através deles para toda a minha vida então minha mãe é assim que ela engravidou ela teve um processo de conversão muito profundo os pais da anna depois a anna pode até falar já tinha uma caminhada inclusive com o padre jonas não na canção nova antes da fundação mas a minha mãe não minha mãe teve a experiência pessoal dela com 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 jesus e ela percebendo obviamente como você falou né o contexto social que até que naquela época comparada com hoje era até bem mais tranquilo ainda assim era 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 exigir uma um certo cuidado mas a minha mãe por liderar talvez grupos de oração e por ela criava oportunidades para que eu estivesse inserido encontros de jovens nos primeiros acampamentos aqui da canção nova exatamente para criar um contexto favorável e e me preservar de certa maneira então quando eu eu vejo meus amigos de infância as experiências do dia a gente estava partilhando sobre isso as experiências que eles tiveram são assustadoras e por algum motivo hoje sentado aqui talvez seja um desses motivos poder partilhar essa história é e partilhar essa graça de deus que sem dúvida nenhuma foi através da da oração dos da da minha mãe e dos meus avós legal é o phn é bonito o programa phn é bonito porque justamente nos dá a oportunidade de ver pessoas que tem uma trombada com deus e através dessa trombada dessa experiência pessoal com deus é tem uma mudança de vida mas também nós temos a oportunidade de conhecer pessoas que não foram que não foram estragadas ou tão estragadas estragadas porque ninguém é perfeito né mas não foram tão estragadas pelo pecado não tiveram aquela experiência de extremo fundo de poço aquela perda de rumo perda de direção perda de sentido da vida é legal ver isso porque às vezes uma pessoa que cresce dentro de um ambiente da igreja parece que a pessoa traz dentro da cabeça a necessidade até mesmo de ir lá fora conhecer as coisas do mundo para poder voltar e não se permitem viver dentro de um ambiente bom e permanecer dentro desse ambiente então ouvir a história de vocês é enriquecedor por conta disso porque é um espaço sim de contar esse tipo de história dentro do programa PHN que não deixa de ser uma luta contra o pecado pessoas experimentam a todo momento experimentam o impacto do encontro com deus e voltam e gente que já tem o encontro com deus vão se impactando cada vez mais porque tem que ir crescendo porque a nossa vida aqui nessa terra é um crescimento constante não importa se a gente chegou no fundo do poço e tem que crescer ou se a gente nunca chegou a descer mas se a gente tem que subir sempre porque a nossa passagem aqui é uma passagem é passageiro somos estrangeiros nessa terra então eu imagino já imagino e imagino que vocês já devem estar imaginando também que vai ser um papo muito legal e bem diferente das conversas que nós já tivemos aqui então um lar cristão Deus preservou vocês e como é que vocês se conheceram aliás eu me fugiu aqui não sei se vocês já falaram mas qual que é a região vocês devem ser daqui de perto porque vocês já falam de uma proximidade da Canção Nova já do início da conversa aqui nós dois nascemos em Lorena Lorena a cidade vizinha porque o médico estava de plantão lá mas nós somos de Guaratinguetá entendi então nós somos de Guará mas nós já moramos em São José dos Campos capital São Paulo em Blumenau também já rodamos aí um pouquinho legal mas nasceram aqui no Vale aqui pertinho na cidade que pertinho da Canção Nova legal e como vocês se conheceram? então a gente meus pais fizeram um caminho com o Padre Jonas antes da fundação da comunidade então lá Maranatá encontro em Areias Queluz a proximidade com a Canção Nova antecede vocês antecede a minha vida olha só então desde quando eu sou muito pequena eu me lembro de meus pais virem aqui e me trazerem aqui neste território santo né e conviver com toda a evolução da comunidade evolução até mesmo física né quando eu vinha quando criança só tinha onde era antiga rádio e a capela o altar era em cima de um tronco de árvore eu me lembro disso porque em diversas ocasiões vinha aqui nesse contexto então fomos acompanhando a capela a capela não capelão de sapé capelão de sapé que não está em pé mais não está mais eu vim na inauguração na inauguração do capelão de sapé sim gente do céu é antigo esse negócio é antigo esse negócio revelando a idade né não pode falar muito não brincadeira mas imagina a Canção Nova tem 40 anos né então é antiga assim e aí num desses contextos dessa proximidade um dia Banda Canção Nova vai fazer um show em Guará lógico que a gente ia lógico e meus pais me levaram e foi um show muito legal e quando eu cheguei lá eis que dou aquela olhadinha está lá o filho da amiga da minha mãe e era o Lucas se conheceram num show católico da Banda Canção Nova que legal e aí eu vou deixar o Lucas contar porque essa parte é a intervenção de Deus com ele de dar essa coragem eu sou extremamente tímido né eu sou extremamente eu tenho que me preparar muito para as coisas é meu jeito de ser é meu perfil e naquele dia alguma coisa aconteceu comigo né eu vi a Ana obviamente eu tinha observado ela em algum momento porque as nossas mães trabalhavam juntas mas a timidez não permitia né que a gente conversasse trocasse olhares mas aquele dia foi muito diferente foi num colégio lá em Guaratinguetá no colégio Costa Braga show com o Dunga Adriana e toda aquela era a banda Canção Nova e quando eu vi a Ana eu falei nossa eu preciso preciso conversar com ela eu preciso falar alguma coisa eu não sei exatamente o que que é e tocava a música eu não vou lembrar o nome da música me perdoa mas a entre nós a mesma chama a chama do amor é isso aí que legal e nesse momento coincidência ou não providência óbvio eu me aproximei da Ana coloquei as mãos no é impossível não se emocionar tem jeito né história história verdadeira eu toquei no ombro dela e tudo bem e o show tocando e a gente já curtindo a música e ficamos um do lado do outro e nós depois ali a gente decidiu continuar se encontrando nos finais de semana meu sogro e minha sogra apoiando muito a iniciativa a gente vai passear em tal lugar vamos conosco e eu ia junto e isso foi o que uns dois três meses mais ou menos só de conversa só de de alinhamento de propósito né nossa compartilha dos mesmos valores e foi muito natural isso até o dia que eu pedi a Ana pra namorar e era um sábado à noite de novo né inspiração pura Espírito Santo coragem vai e de repente Ana eu queria assumir um compromisso mais sério com você eu não tinha beijado ela não tinha ficado né como os jovens dizem e nós e ela deu uma resposta muito interessante ela falou assim o que você falou Ana eu eu vi no Lucas um grande amigo e eu não queria de forma alguma perder esse amigo e de forma alguma eu queria perder essa essência de caminhar com Jesus então naquele momento eu falei não posso dizer sim pra ele antes de pedir permissão pra Jesus e aí eu falei eu peço uma noite pra você e aquela noite eu quase não consegui dormir e eu sentei fui pro meu quarto peguei a língua você sentiu que você tinha que consultar a Deus primeiro consultar a Deus primeiro e aí eu fui fiquei em oração lógico assim ai mas eu quero tanto Senhor que seja assim e aí esperando ansiosamente por aquilo e no dia seguinte nós íamos minha mãe já tinha falado pra mim no sábado à noite amanhã nós vamos passar o dia na Canção Nova eu falei ótimo né tudo que eu preciso é estar lá e aí eu vim da de manhã nós passamos o dia todo aqui na Canção Nova eu senti uma paz imensa e aquilo que tudo que vem de Deus traz paz no coração e eu senti essa paz inundando essa resposta esse sim e eu encontrei a minha sogra aqui e pela primeira vez eu chamei ela de sogra ela ficou irradiante porque era ela já ela chamou minha mãe de sogra antes de me falar a resposta dela mas eu imagino eu imagino a felicidade de um pai de uma mãe educar o filho na fé e Deus pega e proporciona uma experiência dessa porque é algo maravilhoso hoje eu tenho um filho de um ano e oito meses busco já desde pequenininho desde o ventre falar de Deus pro meu filho rezar pelo meu filho rezei pelo batismo do Espírito Santo já ele na barriga agora imagina eu acabei de começar uma rotina de ensinamento de doutrina do meu filho de repente Deus pega e me coloca uma nora que tenha os pais com o mesmo propósito o mesmo desejo de incutir a fé ali dentro a realização a alegria de um pai de uma mãe é uma coisa maravilhosa é isso né porque você vê que do outro lado tem o mesmo comprometimento com Deus do que desse lado de cá então é algo maravilhoso nós estamos já indo pro intervalo né e nós vamos começar essa história está começando entendeu eles só se conheceram com o propósito já dentro do coração de querer ser de Deus consultando a Deus antes de antes de dar o passo meu Deus eu peço pra Deus que a gente volte a ter pessoas na nossa sociedade desse jeito né vai ser bom pras próprias pessoas em questão vai ser bom pras famílias bom pras novas famílias que estão surgindo pros filhos imagina os filhos ter dentro de casa um exemplo de pais que se amam que temem a Deus que rezam pelos outros é maravilhoso isso a gente tem que manter isso no coração Ana Lucas a gente vai pro intervalo a gente vai continuar conversando com vocês o nosso tecladista muito sabiamente já puxou a música né amei e recordei o nome na verdade é nossos caminhos né o nome da música nossos caminhos nós vamos cantando exatamente nós vamos cantar essa canção daqui a pouquinho a gente volta depois de intervalo tá bom nossos caminhos não se cruzaram por acaso pois Deus e seu carinho te queria ao meu lado te amo tu me amas há entre nós a mesma chama a chama do amor do amor há entre nós a chama da fé cremos em Deus fonte do nosso amor cremos em Deus que Deus abençoa Deus abençoa essa nossa união essa nossa união essa nossa união mãe tão boa nos estenda tua mão te amo e Tiago que musicão tu me amas voltamos gente segundo bloco do programa PHM o meu lugar é o céu é lá que eu quero morar o meu lugar é o céu é lá que eu quero morar o meu lugar é o céu é lá que eu quero morar o meu lugar é o céu é lá que eu quero morar eu sei não vale a pena tanta grana poder fama pois isso tudo aqui vou deixar e sei que lá do céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar por isso todo dia 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 a cada hora eu sei com Deus eu posso contar e a cada passeio que eu der aqui na terra mas perto dele eu vou ficar o meu lugar o meu lugar é o céu é lá que eu quero morar o meu lugar é o céu é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar Eu sei que não vale a pena tanta grana, poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus bens vão me compartilhar Por isso todo dia, dia, dia e cada hora Eu sei que com Deus eu posso contar E a cada um mais certo que eu der aqui na terra Simbora, Tiagão! Vai lá, garoto! Busca bater, saber mentir E até mesmo suplicar Eu tenho um interesse No céu vou morar Eu tenho um lugar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar 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 Ei, beleza Coisa boa Bacana, o seu lugar é o céu também, Rafael? O meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar é o céu Será que aprendeu com o chefe isso aí? Aprendemos, graças a Deus Deixa eu ir na bancada rapidinho aqui Deixa eu mostrar os produtos de evangelização da Canção Nova Essa Bíblia bonita aqui, cara Bíblia Sagrada, tradução da CNBB em parceria com a Canção Nova Nós estamos no mês da Bíblia, né? Legal, né? Então se você está na sua casa e ainda não tem a sua Bíblia, está esperando o quê, né? Que não é aquela Bíblia de prateleira Aquela Bíblia lá para ficar na sua casa, a sua É, aberta no Salmo, né? Não tem como Exatamente Tem a sua Bíblia para você ler Bíblia Sagrada, CD Sala de Estar Livro Famílias Restauradas É uma reedição do livro do Padre Léo Eu estou querendo ligar a Piqui para a Canção Nova para fazer esse pedido, mas qual que é o número mesmo? É 12-318-6-26-00 Zero-zero Zero-zero Então você pode entrar em contato aí com a Canção Nova Através do telefone Quase que a bancada já vai junto e embora E a internet, como é que faz? A internet, se você quiser comprar essa Bíblia ou tantos outros produtos Você pode acessar loja.cansaonova.com Tem novidade da internet falando isso? Tem novidade, mas nós vamos falar no outro bloco Próximo bloco Eu só gostaria de dar um recado para o pessoal aí Que vai ter uma conferência Ah, isso é legal, cara Pega N No dia 21 de setembro em São Paulo Vai ter uma conferência Pega N com o Martinho Valverde Você conhece ele? Com certeza Presença internacional Dia 21 de setembro em São Paulo E dia 22 de setembro em São José dos Campos Então, fique ligado porque Vai perder essa chance O cara internacional está visbacado, aproveita e vai lá Está certo, fica aí a dica para você E daqui a pouquinho tem as novidades Que são produzidas aqui pela internet da Canção Nova Da qual o Rafael faz parte É isso, Gabi? Pode voltar lá para a conversa? A Gabi que manda de nós aqui, viu gente? Por isso que a gente tem que ficar consultando Vamos lá Vamos voltar a conversar aqui com a Ana Lúcia E o Lucas Oliveira Um casal que de berço cristão Se conheceram Namoraram, noivaram, casaram Primeiros namorados E agora nós partimos de fato Para a experiência de vocês como casal Conhecemos um pouquinho de vocês Como vocês se conheceram E agora vocês como casal Como é que foi as primeiras experiências Primeiro tempo junto Eu me recordo Depois que você casa Vai pelo Lodmel Você volta para casa Você fecha a porta Você pensa assim Começou Agora vai, né? Como é que foi? O início do casamento Vocês dois juntos Deus fez a diferença Porque você já tinha um Deus Em coração de vocês Como é que foi? Foi uma alegria muito grande Porque eu estava fazendo faculdade Em São José Dos campos E eu morava sozinha Esperando esse dia do casamento Já estávamos noivos Então o dia que o Lucas Entrou para morar comigo No apartamento Meu Deus Eu chegava da faculdade Eu tinha uma companhia Isso era ótimo Foi um início assim Muito especial E aí nós começamos a experimentar Lógico que na época de namoro De noivados Tivemos as nossas lutas Mas com três meses de casados O Lucas foi mandado embora E eu era estagiária E não ganhava nada E aí a gente começou A experimentar da providência de Deus Neste período No primeiro ano de casamento Isso Nos primeiros três meses Três meses de lua de mel Trabalhando E logo em seguida Veio a notícia da demissão E aí começou na verdade A graça de Deus A gente gosta muito de falar Peter Que em toda desgraça Há uma graça Até na própria palavra Desgraça tem uma graça O que a gente sempre pede para Deus Que diante dessas experiências Que a gente tenha a sabedoria E o discernimento para perceber Quanto antes Qual é a graça Naquela situação E foi aí Definitivamente Nesse momento De desgraça Do desemprego Da dificuldade Da frustração Por recém-casados Já passando a dificuldade Que nós começamos a experimentar De maneira muito especial A devoção à divina misericórdia Então eu lembro Que eu me ajoelhava Diante da TV Às três horas da tarde E ali comecei Com a Eliana Sá Que na época Estava à frente Da promoção Da devoção E ali eu comecei Então a orar Pelo Clamando a Deus A divina misericórdia A oração do texto Também da misericórdia Para que aquela situação Ela se revertesse O quanto antes Então a graça Que eu vejo É que até hoje Desde aquela experiência Eu tinha 21 anos Hoje já com 38 Desde então Todos os dias Da minha vida Eu rezo o texto Da divina misericórdia Eu às três da tarde Eu faço As minhas orações Lembrando da paixão De Jesus Então assim Que graça maravilhosa Foi aquela experiência De Quer complicar? E outra Questão também Que a gente começou A experimentar Alguns milagres Dentro da nossa casa Então Tivemos algumas situações Assim De amanhã Tinha uma conta Para pagar E a conta Era 99 reais E aí Falava Senhor como? Da onde? E abri a gaveta E tinha 100 reais E isso não foi uma vez Nem duas Nem três E foram várias vezes E depois Em outras circunstâncias Da nossa vida Momentos de dificuldade Esses milagres aconteceram E Assim A família também Nos amparou muito Então A gente vinha para Guará A avó falava Leva aqui uma comidinha Leva um saco de arroz E aquilo foi E Deus nos supriu A gente não Ficou devendo nada Para ninguém Nesse período Assim Financeiramente falando A gente não precisou Fazer um empréstimo Algo assim Mais sério Mais grave Eu Fui contratada Daí comecei a receber No meu trabalho Lógico Que não supria Nossa casa Mas As coisas foram acontecendo E neste período Dessa desgraça Entre aspas Bastante aspas E nós recebemos O presente Da minha mãe E da minha sogra Para irmos Na Jornada Mundial Da Juventude Em 2002 No Canadá Essa experiência Que nós vivemos Com o PHN E nós estivemos Lá com o Dunga Que estava à frente Daquela Daquela Viagem Daquela turma Isso Daquela turma E lá nós fomos formados Por Padre Léo Padre Jonas Dunga Ricardo Sá E Eliana Sá Era a equipe Que estava nos acompanhando E nós tivemos A alegria A graça De ter O nosso aniversário De um ano De casados Celebrado lá No dia Da jornada Em si Porque Tem esse título De jornada Mas tem um dia Específico Que é uma jornada Mesmo É caminhada Vai até um grande local Onde é celebrada Uma missa Pelo Papa E este dia Foi o dia Do nosso casamento Do nosso aniversário De um ano De casados E depois De viver Essa experiência Maravilhosa Lá nós tivemos A presenciamos Um milagre Que estava Uma tempestade E aí o padre Começou a falar E o céu Cessou O vento parou E tudo isso Enfim Essas experiências Maravilhosas Conta exatamente Quem era o padre Era o Papa João Paulo II Só era o Papa Só isso E ali então Com essa graça Da jornada mundial Da juventude Depois desse deserto De um ano Como a Ana bem falou Na nossa celebração De um ano De casados Com a missa Do Papa João Paulo II E depois Quando nós retornamos Para as paróquias No domingo Por volta do almoço No final da tarde Tivemos mais uma missa Celebrada Somente Pelo Padre Jonas Monsenhor Jonas E pelo Padre Léo No nosso Um ano de casados Então Uau Que coisa fantástica Foi a missa Em nossa intenção O grupo sabia Nós éramos Acho que Entre os únicos casados Que estavam viajando Porque aí tinha o Ricardo e a Iliana Que estavam como missão E nós Era o único casal Que estava viajando ali E aí todos Comemoraram conosco Óbvio E a gente viveu Aquela experiência Muito especial Com eles Foi assim Bem importante Para nós Nos sustentou E dá para perceber Assim Grandes ensinamentos Já nesse primeiro tempo De casado Porque Tem gente que acha Que a gente precisa Buscar Por exemplo Fidelidade Só depois que a gente casar Buscar Ter Vivência com Deus Só depois que a gente casar Sossegar o facho Só depois que a gente casar No sentido de Se comprometer mais Com coisas sérias Com coisas honrosas Com coisas Engrandecedoras Só que vocês já vinham De um caminho De assese Espiritual Levaram isso Para o casamento Num momento de dificuldade A espiritualidade Deu sustento Para você E claro O amor verdadeiro Que vocês tinham E também A outra experiência Que já dá para concluir Nesse primeiro Tempo de casado É que assim Casar com a pessoa certa É uma benção Casar com a pessoa errada É um martírio Mas o martírio Assim De ser É É É uma tortura Imagina Porque você A experiência Puxa vida Eu vou trabalhar Estou lá no meu estágio Nossa Cheguei em casa Eu tenho uma companhia Alguém para conversar A pessoa certa Agora imagina se fosse O contrário Meu Deus do céu O cara está lá me esperando O que eu vou fazer É o contrário Então Isso São experiências Que vocês já foram Acumulando No primeiro tempo De casamento Já era talvez Deus formando vocês Para alguma coisa além Com certeza Não é Peter Aquilo que eu falei A gente Olhar a nossa história E transcender E nossa Como é que eu posso Levar isso Para mais pessoas E trabalhar Esse propósito E também na jornada Mundial da juventude Com o Papa João Paulo II Aliás Foi a última jornada Com o Papa E nós tivemos a graça De quase tocá-lo Ele plantou ali Uma semente de amor Guarde esse nome Guarde isso Guarde isso E essa semente E essa semente de amor Que foi o tema Da jornada Vós sois o sol da terra E vós sois a luz do mundo E isso mudou radicalmente A nossa vida Porque desde que A gente gosta de falar Uma vez que você vê Você não consegue desver Nossa, não tem como É impossível E aquilo entrou Verdadeiramente No nosso coração E nas nossas ações também Ser sal da terra E luz do mundo Seja onde a gente estiver No ambiente profissional Na nossa casa Na nossa comunidade Na relação com os amigos No testemunho Na partilha Que é tudo isso Que a gente está Se propondo aqui De levar A nossa história Que para a gente É uma história comum Porque a gente viveu Mas que a gente reconhece A graça de Deus E isso ser contado Como você tem falado Não é uma história Que chegou no fundo do poço E teve um resgate E essas histórias São maravilhosas Mas também mostrar Um outro lado E que é possível sim Desde sempre Ou desde o início Por graça de Deus Pela intervenção também humana Da ação dos pais Dos avós Muitas vezes dos padrinhos Dos intercessores Que nos ajudam A continuar A jornada No caminho correto Legal E esse tempo também Então foi um intensivão De Deus com vocês Foi um intensivão Voltaram da jornada Comemoraram um ano De casamento E esse intensivão Foi até quando? Quanto tempo Que vocês ficaram nessa Claro, a gente sempre Depende de Deus Mas tem aquelas épocas Que a gente é totalmente Amparado A gente é carregado Quanto tempo Que vocês ficaram Nessa luta Até ir se normalizando As coisas Foi até o mês de novembro Aí o Lucas Mandou um currículo E nessa época Tinha muito aquilo Os conhecidos Me manda o currículo Que eu vou encaminhar Aqui na empresa E tal E isso não aconteceu Por ninguém Nenhuma Desses canais Foi graça de Deus Mesmo Porque foi uma vaga Que o Lucas viu De repente E mandou o currículo E foi chamado E uma grande empresa Multinacional Ali ele cresceu Fez carreira Depois mudamos E enfim Deslanchou Nossa história E o primeiro filho? Graça de Deus Pura, né? O Gabriel Está sentadinho ali Eu fico muito emocionado De falar dos nossos filhos De maneira especial Do Gabriel Por ser o primeiro São quatro filhos São quatro O Gabriel O Rafael O Daniel E um anjinho Que nós temos no céu Que nós perdemos Durante a gravidez E o desejo natural O desejo pela gravidez Foi um desejo Bastante natural E onde nós nos colocamos Antes de mais nada Em oração E isso foi muito bacana E a gente desejou muito Oramos muito Para que Ficássemos grávidos Eu gosto de falar No me incluir na gravidez Porque eu fiz parte disso E pedimos muito a Deus Por isso Até o dia em que Foi o dia mais emocionante Da minha vida Talvez você teve A mesma experiência Eu não sei Que é o primeiro ultrassom Do primeiro filho Quando você vê O coração bater E você fala Meu Deus Aquilo ali É quase um choque Nossa Muito louco Como assim Como que Deus É bom demais Olha a misericórdia De Deus Porque ele ainda acredita Na humanidade E permite Que crianças Nasçam E para que A gente consiga Um mundo melhor E aí aquilo Foi fantástico E aí hoje Depois o Gabriel O Gabriel nasceu Aqui em Guaratinguetá Depois o Rafael Já nasceu lá em Blumenau Quando a gente Estávamos trabalhando lá E nós decidimos voltar Então para a nossa região E aí veio o Daniel Para fechar Com chave de ouro O nosso time Que legal E quando a gente Perde um bebê A gente entende Que o mais Comum De acontecer É a perda O bebê que vocês perderam Foi o último bebê Que vocês gestaram Não Foi entre o Rafael E o Daniel Ah tá Isso Ok Inclusive a gente Ia dar o nome de Miguel Se fosse menino Então por isso A gente até Estava conversando Sobre isso aqui antes Nós sempre consultamos A Deus Senhor Obrigado O senhor mandou o bebê Qual é o nome Que o senhor Chama o bebê Antes da gente Dar os nomes Da moda Eu nunca imaginei Que eu ia ter um filho Gabriel Rafael Daniel Eu até quando criança Fazia piadinha com isso Como assim Que coisa sem graça Falta de criatividade Não Mas foi Deus Que nos Foi revelando Confirmando isso A gente pedia a Deus O sinal E os sinais vinham E aí A gente ia dar o nome De Miguel Então para esse bebê Aí depois Quando veio o Daniel Foi outra inspiração E é outro nome E a gente percebe isso Que o milagre É a vida E não o contrário Então o raro É a vida O especial É a vida E aí está o toque De Deus Nisso tudo E Deus sabe Porque a gente Precisava de um intercessor Da nossa família No céu Só ele sabe A dor A gente viveu Lógico Passamos ali Um período difícil Mas depois Deus sabe O porquê E o paraquê Diz tudo Sim E Com essas experiências Todas Deus foi devagarinho Mandando para vocês Em direção Ao propósito Que vocês vivem hoje Né Que é uma Olha O próximo bloco Vai ser maravilhoso Hoje Eles passam adiante A experiência Que eles tiveram São 23 anos De união 17 anos De casamento É isso mesmo Né 17 anos De casamento E Deus Com essas experiências Claro É muito intenso 17 anos De casamento Não são 17 dias Claro que nós Não vamos conseguir Contar essas histórias Todas Mas Já dá para entender Que é um casal Provado Testado Carimbado Certificado Muito jovem Mas Conduzido Amparado Formado Por Deus Né E Essas coisas Todas Colocam vocês Para buscar É Caminhar em direção A uma formação De outros Vocês foram Bem formados Tanto pelas pessoas Que Deus colocou No caminho De vocês Quanto por Deus Que também formou Cuidou Preservou Né E hoje O que vocês podem dizer Nós já estamos indo Para o segundo bloco O que vocês podem dizer Que foi Assim A Fagulha que faltava Para vocês começarem A ajudar Outros casais Porque teve um momento Só que vocês não vão falar agora Não vão falar Vão falar no próximo bloco Então segura aí Porque ó Foi tendo experiência Experiência E teve uma fagulha E falou ó Agora é o momento De vocês Formarem outros Vocês vão falar isso No próximo bloco Beleza? Tá combinado? Então vamos lá Fica aí Depois de uma dessas Com certeza Você não vai sair daí Né? Vamos lá gente Mais uma canção Para a gente ir para o intervalo Daqui a pouquinho A gente está de volta Tua bondade é sem fim Ó sim És tudo pra mim Ainda que os montes Se levantem E se transportem Para o mar Creio em ti Ó meu senhor E sei Jamais Falharás Sei que em breve Voltarás Com o nascer do sol Para tudo renovar Bem sei Minha vida assim Sentido terá Sentido terá Sentido terá Sentido terá És grandioso Para mim senhor És grandioso Ó meu Deus Tua bondade é sem fim Ó sim És tudo pra mim Ainda que os... Peguei as minhas coisas E fui viajar Saudade era da mãe Estou no meu lugar Amigos para viver Paredes para abraçar Calor do sol no coração Estou no meu lugar Ah como aqui na canção Lá vem bom Ah como aqui é bom Há lugar no coração Lugar no coração Uou Bonito Legal Isso aí Valeu mais uma vez Banda Essa banda é maravilhosa Aliás você pode levar Uma missão da Canção Nova Para a sua cidade Contato show Arroba Canção nova.com Essa galera toda bonita Almoçando na sua casa Já pensou? E a gente come Prepara a comida Né? Prepara a feijoada Isso Muito bom né? Você come bastante também Ah é a medida do possível Ô Gabi você gosta De comer bem também? Você agita rapidinho né gente Você gosta de que? Farofa de banana? Ai farofa de banana Mujica de pintado Arroz com piqui Arroz com piqui Não? Conversa de cuiabano Conversa de cuiabano Né? Um dia a gente vai reunir Só os cuiabano aqui Não pega eles Né Gabi? Já pensou? A gente fica meio perdido aqui Não sabe o que eles estão falando Vai ficar legal Fala aí parceiro E aí? Hoje nós temos um vídeo Muito legal para passar Para vocês O nosso Instagram Instagram da Canção Nova Atingiu um milhão de seguidores Cara é muito massa esse vídeo Então Eu não vou nem falar nada Eu só gostaria que você chamasse esse vídeo Depois a gente comenta Vamos lá Um milhão Toca aí No Instagram O vídeo é um minuto Meu irmão Por isso viemos aqui Agradecer um milhão Um milhão de amigos Não podemos esquecer também E só um milhão E só um milhão De amém Escute agora Meu amigo Que seguiu Nosso muito obrigado O Padre Jonas curtiu O Padre Jonas curtiu O Padre Jonas curtiu Um milhão de amigos Não podemos esquecer também E só um milhão De amém Cara Fala pra mim Onde que vocês arrumaram Essa fera aí meu Onde vocês arrumaram esse milhão Cara Muito bom Muito bom Muito legal Pescaram o milhão Mostraram o milhão Fizeram tudo com o milhão Então Eu gostaria de mandar um grande abraço Pro meu amigo DZ O nosso amigo Ele que é o autor dessa música E quem fez os arranjos musicais É o nosso querido amigo Grande mestre Rinaldo Rosa O Rei do Solo Agora se você quer ver Esse vídeo de novo Ele não está no Youtube Ele está no Facebook E no Instagram da Canção Nova Procura lá Compartilha E se você ainda não segue O Instagram da Canção Nova O que você está esperando Meu parceiro O que? O que? Segue lá Arroba Canção Nova E a pessoa não segue O Peter ainda Não segue você Isso aí é zoado Ah pelo amor de Deus Por favor né Nossa Então qual que é o seu Instagram Ó tá no GC aqui Peter CN tudo junto O Facebook Pro Instagram Twitter Peter CN tudo junto Nós se encontra lá Exatamente E segue um carinha Um senhorzinho Que acabou de se converter Tá no processo de conversão O Instagram dele é Arroba Padre Jonas Habib Beleza? Segue lá que o senhor vai ver Umas coisinhas legais Valeu E o seu? Qual que é o seu? O meu? O meu chá Já que você insiste né Claro Zero Fael Legal Zero Fael Entra lá Porque esse menino tem muitas novidades Inclusive uma linha de vestuário Olha só Muito legal Se você quiser Dá uma conferidinha Arroba Nao Estilo Beleza? Tá me devendo uma hein Nós hein Vamos lá Vamos voltar pro papo aqui Nós estamos conversando Com a Ana Lúcia E com o Lucas Casal fantástico Gente boa pra caramba A Gabi Que é solteira ainda Está anotando Todo este papo Porque Deus vai mandar Uma pessoa bacana Pra essa menina Né? Vai ser maravilhoso Aliás Está cheio de gente boa aqui Vem gente Muita gente boa Um grande abraço Pra todo mundo que está aqui Né? Galera que vem aqui Geralmente Para as gravações do PHM Tá bom? Mas vamos lá Gente O final do Do último bloco Né? Nesse último bloco É Começa com uma pergunta Do segundo Do segundo bloco Que foi Deus Proporcionou a vocês Várias experiências Coisas que vocês Já tinham no coração E que foram potencializadas Dentro do casamento Por exemplo A experiência com Deus E outras coisas Mas Parece que Deus Estava conduzindo E preparando vocês Para algo E aí veio uma fagulha De pensar assim Puxa vida A gente viveu tudo isso Para poder viver algo a mais Quando que foi Esse estopim aí Esse Esse insight Essa inspiração Para vocês fazerem O que vocês fazem hoje Então Mesmo sendo de um berço Cristão católico A gente Acaba vivendo Algumas experiências De Deus De formas Mais intensas E Essa Fagulha Né? Como você colocou Nós vivemos Num encontro Que chama Agapiterapia Que é Promovido Pela Comunidade Dois Corações Reinalda É fundadora Dessa Comunidade Muito propagada Aqui na Canção Nova Também Vários missionários Da Canção Nova Também fizeram Sim E eu tive essa oportunidade De fazer esse encontro E é lógico Que a gente Sempre está precisando De cura interior Faz parte Da nossa jornada É um processo Né? E Eu vivi Essa experiência Desse encontro E foi muito marcante E para mim Foi um divisor De águas na minha vida De maneira especial Na minha vida espiritual E isso propagou Para a minha família E logo em seguida O Lucas foi fazer Esse encontro E viver Uma experiência linda Né? E de Onde ele pode Como ele disse Transcender a história Entender a graça De Deus Num ponto de desgraça Né? Toda essa questão Com o pai E tudo E ele pode Viver Essa Essa Resolver Essa Situação Que ainda Estava pendente Na vida E na história dele A partir disso Nós fomos sendo Trabalhados Mais fortemente Por Deus E a gente Começou Como barro mole A gente disse Sim, né? Senhor Aceitamos Ser amassado E é interessante isso Porque tem uma lógica Né? Quando nós Nós nos deixamos Formar A gente Acaba Se tornando Um Pensa num cano De PVC Sujo Você vai nesse cano E limpa esse cano Passa água Mais fácil Foi o que aconteceu Com vocês Vocês entraram Numa experiência Profunda De espiritualidade E aí a coisa Começou a fluir Né? Exatamente, Peter Então eu gosto De dizer assim As duas As duas datas Mais importantes Da nossa vida São Primeira O dia que nós Nascemos E segundo O dia que nós Entendemos O porquê Nós nascemos Qual era a nossa missão Qual era o nosso propósito Para que Deus Nos deu o dom Da vida E sem dúvida nenhuma Esse processo No agapterapia Foi esse Essa segunda Data Depois do nosso Nascimento E a partir dali Nós tivemos Algum Também por graça De Deus Vamos dizer assim A oportunidade De participar De encontros Para casais Nós participamos Do movimento Das equipes De Nossa Senhora Que é o movimento Internacional De espiritualidade Santidade conjugal Participamos De diversos retiros Na Canção Nova Fomos formados Pelo Padre Léo E pelo Diácono Nelson Corrêa Enfim Uma série De oportunidades Que nós tivemos E tudo isso Nós Num determinado Momento Passamos A escrever Um pouco Sobre essa história Aliás Essa questão De escrever Um pouco Sobre a história É muito interessante O professor Felipe Aquino Nos recebeu Na casa dele Para uma partilha E nos presenteou Com um livro Muito interessante Se chama Matrimônio Santos E ele tem ali Mais ou menos A história De 12 casais Que alcançaram A santidade Através Do sacramento Do matrimônio Porque tem A esposa Ou marido Que muitas vezes Alcança a santidade Pelo martírio Pelo sofrimento Mas o casal Que alcançou A santidade Através Do sacramento Do matrimônio Através De uma vida Em Deus Justa Correta Não tem muitos Não existem muitos Relatos sobre isso E o principal motivo É a falta de registro Então nós começamos A escrever A nossa história Que não seja Por falta do registro Se nós vamos Alcançar a santidade Ou não Que é graça De Deus Eu não sei Vai depender dele Nós procuramos Ter uma vida correta E a nossa parte É escrever isso E nós começamos A escrever A nossa história De amor A nossa história De vida Como você falou Antes de ser Lucas e Ana Era o Lucas E era a Ana Depois nós nos tornamos Uma só carne E passamos a escrever A nossa história E nessa observação De todas as experiências Que nós tivemos Em Deus O Senhor começou A nos mostrar Uma oportunidade Podemos dizer assim Uma resposta Para esse contexto Do relacionamento conjugal Esse contexto Do sacramento Do matrimônio Nos dias de hoje Então não é fácil Como você bem falou Chegar em casa Muitas pessoas Não querem nem Chegar em casa As pessoas Estão se casando Sem se conhecer Sem conhecer a si mesmo Muito menos Conhecer o outro Sem compartilhar O propósito Muitas vezes compartilha Através da sexualidade Mas como assim Compartilha a sexualidade Mas não compartilha Um momento de oração Se você perguntar Qual é a cor preferida Da sua esposa Você não sabe A cor Que dirá o resto E nós começamos A observar isso Por graça de Deus Pelas experiências Pelas grandes experiências Que vocês tiveram Vocês foram Celebrando ao mesmo tempo Tudo aquilo que Deus Estava fazendo com vocês E ao mesmo tempo Vendo essa carência Que existe dentro Das famílias Exato E aí E quando vocês tocaram Que vocês precisavam Ser como família Aquela semente Que vocês experimentaram Lá na jornada mundial Quando que vocês Cara, a gente tem que ser semente Na vida das famílias Sendo família Numa dessas Dessas formações Para casais Que nós participamos A gente começou a perceber Essa oportunidade Então Todo retiro para casal Por exemplo Ele é muito bom É um momento De intervenção É um momento De parar Para pensar Para meditar É um momento Enfim Que o coração É mexido É trabalhado A grande oportunidade Peter Nessa inspiração Que o senhor nos deu É com a segunda-feira Eu retiro Acabou domingo Seis da tarde Acabou a missa Vou chegar em casa Vou ligar a TV Vou ver o jogo de futebol Segundo Vou trabalhar E a continuidade Diz Qual é o plano de ação Que o casal Tem que se comprometer Para que aquela graça Aquele momento De experiência De partilha Do final de semana Aquilo se perpetue Nessa jornada Que nós chamamos Que o senhor nos inspirou De felicidade Em Deus E santidade E aí começou A gente falou Não, a gente tem que fazer alguma coisa A gente precisa fazer alguma coisa Primeiro por nós Ana, eu quero te conhecer Cada vez melhor Eu quero que você conheça Todas as minhas expectativas Eu quero que você saiba O que me frustra Quero que você saiba Aquilo que me frustra Para que Uma vez que essa A gente fala assim Verdade inconveniente Que tem as mentiras confortáveis E a verdade inconveniente Verdade inconveniente Muitas vezes Ah, deixa quieto Prefiro viver nessa mentirinha Não, eu prefiro que você conheça As verdades inconvenientes Para que você tenha a oportunidade De agir E de me ajudar A alcançar a santidade Legal E você também Lucas e Ana Vocês dois A gente estava conversando Nos bastidores Você disse algo espetacular Porque como família Para ajudar outras famílias Tem três pontos Que as famílias precisam ter Para vocês conseguirem ajudá-las Claro Quais são esses três pontos? Uma família está em crise agora E tem que ter três atitudes Quais são esses três pontos? O primeiro é reconhecer Sem dúvida nenhuma O poderio de Jesus O poderio de Senhor E clamar a sua misericórdia Ter a certeza De que é em Deus E através de Deus Que é possível Fazer essa jornada O segundo ponto Não, eu só ia fazer um parênteses aqui Hoje em dia a gente ouve muito falar Sobre empoderamento E o empoderamento Ele fica vazio Se não for em Deus E se não for O poder de Deus Então de nada vale o meu poder Eu não tenho poder para nada Nós não temos poder de nada O poder que há É o poder de Deus Que age em nós E através de nós Por isso o primeiro ponto Confiar em Deus Clareza sobre isto Ótimo É o poder de Deus que age Isso aí O segundo ponto É o casal Os dois Marido e mulher Os dois tem que querer Não basta que um queira E quantos são Quantas são As abordagens Que não são feitas Ah, mas meu marido não quer Ah, mas minha esposa não quer Pelo sacramento do matrimônio Nós nos tornamos Uma só carne Então é fundamental Que os dois queiram Queiram Encarar Essas verdades inconvenientes Queiram topar Esse processo Esse método Que é algo que o Papa João Paulo II Nos estimulou muito Tem um método Tem um processo Tem um roteiro Um caminho E o terceiro ponto Então é entrar em ação E aí também É muito difícil Do ponto de vista Assim Ah, legal Eu me empolgo É como um regime Segunda-feira Eu vou me dedicar E eu consigo Na segunda-feira Eu venci É o PHN, né, Peter? E aí chega na terça Já está difícil Na quarta Não Você precisa entrar em ação E o PHN É muito interessante Porque ele faz parte Dessa metodologia Desse processo Que é essa Decisão radical Contra o pecado E diária, né? E diária E diária E tudo aquilo Que eu preciso fazer Para alcançar a felicidade E a santidade Em casal Também não adianta só eu Também não adianta só a Ana Tem que ser nós dois juntos Que legal E eu também achei interessante O fato de Uma vez Inspirados Para poder tentar ajudar Outros casais É muito legal também O como que esses casais Entram na vida de vocês Na verdade E vocês são Conduzidos a esses casais Que coisa mais linda Vocês lembram do primeiro casal Que procurou vocês? Ou não? Com certeza Lembra? Com certeza A gente se lembra sim E isso é muito bacana Claro que nós não vamos expor Claro Mas vocês se recordam Como foi Hoje Graças a Deus São vários E as experiências São as As mais interessantes possíveis E é tudo Em honra e glória de Deus A gente fala isso Então Lucas e Ana Nesse ministério Chamados sementes de amor Nós somos o esterco Então assim A gente A gente gosta de falar assim Por que Deus nos escolheu Para isso? Não sabemos A gente não tem essa resposta Talvez um dia A gente vai entender O porquê Mas enquanto a gente Se sente útil Ajudando Contribuindo Como você falou Cada casal Cada pessoa Que a gente tem a oportunidade De acompanhar De aconselhar De passar pelo processo Se torna parte da família É inevitável E legal que a inspiração de vocês Não é vocês Simplesmente Levantar um movimento Levantar algo desse tipo E vocês se tornarem O centro dessa ajuda Não É fomentar famílias A ajudar famílias Que coisa linda Isso aí Que vocês alcançaram Até porque existem Grandes conflitos E aí eu pergunto Para vocês Tanto a Ana Como o Lucas Quais são As principais feridas A Ana Como mulher Como esposa As principais As feridas mais constantes Que você vê Nas mulheres Dentro do casamento E o Lucas As feridas mais constantes Que vocês veem Dentro do casamento Nos homens Eu acho que O problema Hoje Há um conflito Muito grande Entre a consciência Do papel Do homem Dentro do relacionamento E o papel da mulher O papel de esposo E esposa Pai e mãe E isso Quando está muito confuso Um acaba entrando Dentro do papel Do outro E fere Então Muitas vezes É a traição A gente escuta muito Essa questão O quanto machuca Não só a mulher Não só o homem Aquele que foi traído Mas a família Como um todo Mas não é só isso Esse conflito Diário Dentro de casa Eu arrisco dizer Que até o feminismo Estraga Esse posicionamento Dentro de casa Estraga muito Muito Então Nós temos que Ser esse filtro Sabe Filtrar muito Aquilo que tem sido Porque hoje Tem muita informação Disponível Informação demais E informações Às vezes Que as fontes Não são legais Então A gente Enquanto cristão Buscar sempre em Deus Esse discernimento Do espírito mesmo Para entender O quanto eu devo Acreditar naquilo E tomar aquilo Como verdade Para mim Para minha vida Meu relacionamento Minha família E aquilo que eu preciso Rejeitar E nos homens Lucas Olha os homens São complexos É porque é mais fechadão Eu posso falar Por mim mesmo Mas ao mesmo tempo É muito interessante Perceber nos homens O desejo Para que Aquela situação Se reverta O quanto antes É muito interessante isso E a gente vê Que muitas decisões Erradas dos homens Durante a jornada Elas são consequências Elas nunca são Causas É por algum motivo Alguma frustração acumulada Mas se eu posso Talvez ranquear Vamos dizer assim Aquelas situações Que são mais vulneráveis Hoje para o homem Sem dúvida nenhuma Hoje a vida profissional É algo que Mexe muito Com o emocional Do homem E consequência Da vida profissional É a vida financeira Sem dúvida nenhuma Isso fragiliza demais O homem Como você falou O homem já é Naturalmente fechado Num contexto profissional Com problema financeiro Ele se fecha ainda mais E chega em casa Muitas vezes Não converse com o esposo Não tem essa coragem De expor essa verdade Inconveniente Como a gente falou E diz Olha, a real é essa O que nós podemos Trabalhar juntos A partir de então O Lucas e Ana Eu falava nos bastidores Aqui também Que depois Dessa Desse bate-papo aqui Desse testemunho De vocês Eu tenho certeza Que muitos casais Vão procurar vocês Porque nós estamos Oferecendo Para as pessoas Que nos acompanham Agora Uma ajuda Para um casal Em crise É a primeira coisa Estamos oferecendo E para os casais Que estão bem Claro que sempre Tem um motivo Como vocês mesmos disseram Aqui nos bastidores Até o casal Que está bem Ele precisa buscar Estar melhor ainda Mas são duas coisas Os casais Que estão bem De crescerem ainda mais E ajudarem outros E os casais Que estão mal De alguma forma Achar um norte Para poder retomar A sua vida Como é que faz Para pelo menos Ter um contato Com vocês Vocês Claro que não vai dar Para talvez Acompanhar Todos os casais Que procurem vocês Mas como é que faz Para Puxa Estou com dificuldade Preciso de outro casal Para conversar Ou então Olha Puxa Eu me interessei por isso Eu como família Eu queria ajudar Outras famílias Como é que tem Esse contato com vocês Legal Peter Esse ministério Ministério Sementes de Amor É um ministério Que está à disposição Da igreja É uma resposta A um chamado Do Papa Francisco Quando ele disse Que talvez a igreja Não tenha exatamente Uma metodologia Para acolher os casais Em crise E essa inspiração Veio como resposta Então A essa Essa provocação Do Papa Onde ele falou Usem a criatividade E a gente Por graça de Deus Respondeu então Através desse ministério Mas os casais Hoje nós servimos Nas redes sociais No Facebook Ministério Sementes de Amor No Instagram também Ministério Sementes de Amor E no nosso site www.ministériossementesdeamor.com.br Então nós servimos Através de pregações Palestras Acompanhamento individual Se for necessário Inclusive acompanhamento Até online A gente consegue Isso é possível Obviamente como você falou É uma questão De a gente conciliar Nossa agenda Pessoal também Profissional Com esse serviço Que nós amamos Nosso desejo Mais ardente O desejo mais ardente Do nosso coração É servir a Deus Alcançar Ajudar casais A alcançar a santidade E isso é o que a gente Mais quer E nos motiva Esse é o nosso Para que nascemos Como eu falei antes Que legal Gente, olha É uma satisfação muito grande Receber casais Pessoas comprometidas com Deus Assim, do jeito que vocês são Eu conheci A história de vocês Tive o primeiro contato Através do Fred Que é Baterista Toca comigo na banda A gente viaja em missão E nós tivemos a oportunidade De falar sobre vocês Ele me apresentou vocês E quando a gente Ouve falar de coisa boa A gente tem que Divulgar Aquilo que é bom Deus preserve vocês Deus conduz a vocês Cada vez mais a fundo Nessa missão Que é Linda Linda Quando cresce pequeno Quando nasce de pequeno É sinal de que está Crescendo do jeito certo De acordo com o Diácono Nelsinho Corrê Tudo que cresce grande É monstro Então Pequenininho do jeito que é Mas importante Do jeito que se apresenta Eu tenho certeza Que Deus vai colocar Muitas pessoas No caminho de vocês Para vocês ajudarem Rezarem Intercederem E queira Deus Que todos nós Tenhamos essa 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 noção De que nós fazemos Parte dessa Desse corpo Místico Que é a igreja Né Porque Cada vez mais Eu estou convencido Que a solução Para muitas famílias Em crise É justamente Outras famílias Né É a gente É Viver E experimentar De fato Aquilo que nós somos Nós somos um corpo Então quando As famílias se unem Trocam experiências Rezam umas pelas outras A gente começa a ver Aquilo que a gente via No passado Né O Lucas me Me recordou E era E era de fato As experiências Dos oratórios Né Lucas Que era quando As famílias Antigamente se reuniam Para rezar Inclusive você trouxe Fala um pouquinho Daquela imagem Que está ali atrás Essa imagem Nós nos apaixonamos Por esses Por esse casal santo Mostra ali Eles são os pais De Santa Terezinha Constituíram na vida Na vida ordinária Na simplicidade Da vida Da luta Dos dois Eles constituíram Uma família santa E eles alcançaram O céu E o altar De verdade Né Nós gostamos muito De falar sobre Essa santidade Possível Essa santidade Que está no nosso Dia a dia E é Até depois A gente acabou Vendo que a gente Veio de calçadinhos E eu falei Nossa Tem tudo a ver Isso Porque o que o Papa Nos disse Era para sermos Santos de calçadinhos Ou seja Sejamos pessoas Normais Que no nosso Ordinário A gente coloca Deus E deixa Deus Fazer o extraordinário Né? E experimentar Essa graça Então Nós nos apaixonamos Por esse casal Nós Adquirimos Essa imagem E quando eles Chegaram em casa A gente falou Eles são dignos De um altar De um oratório E nós nos colocamos A fazer esse oratório Em família Nós pegamos madeira Coisa que estava lá Assim Era sobra Vamos dizer Compramos algumas tintas Nada muito caro Mas com muito carinho Nós nos colocamos A construir Esse altar Essa capela E virou um cantinho De vocês se encontrarem Com Deus dentro de casa Dentro de casa E virou um cantinho E virou uma inspiração Dentro desse ministério Que é espalhar O máximo possível Esses oratórios Para que as famílias Retomem Resgatem As tradições De ter um local Em casa Um ponto de convergência Onde você olha Onde você Faz a sua veneração E a família Se coloca em oração Então isso também Faz parte do nosso Do nosso trabalho Usando aí A arte da Ana Que é uma Artista espetacular Na minha opinião E a gente faz isso Com todo amor E como a Ana bem disse Com toda a família Do Gabriel Rafael Daniel Todo mundo Em algum momento Põe a mão no oratório Para fazer alguma coisa E isso é espalhar o amor Legal gente Deus espalhe Obrigado demais Por vocês terem vindo Estamos no final Deus abençoe vocês Eu queria só Dirigir uma Uma benção especial Para todos os casais Que estiverem nos acompanhando Se você está sofrendo Se você está sofrendo Com o seu relacionamento Está difícil De experimentar Essa felicidade Está difícil De enxergar Essa santidade Possível Dentro da sua casa Da sua família Eu quero dizer para você Não perde a esperança Ora Usa As armas As armas Que Deus te deu No seu sacramento Perdoa Dá um passo adiante Deixa passar E começa de novo Sabe Ora pelo seu esposo Ora pela sua família Olha pela sua esposa E vamos em frente Se precisar de nós Eis-nos aqui Isso aí Os contatos estão aí O GC Está rodando aí o tempo inteiro Com o contato dos dois Deus te abençoe Deus te pague Mais uma vez Muito obrigado Valeu Brasil Muito obrigado Não vamos desistir Das famílias não É urgente Vamos cuidar Das nossas casas Tá bom Valeu gente Até a próxima Pare de se maltratar Não queira Aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje Eu não vou mais pecar Estenda a tua mão E abra o seu coração Volta pro teu Senhor E se abra a restauração E com Cristo Você vai superar Todas as barreiras Passar Todo o pecado vem ser Um novo homem vai nascer Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti